O maneirinho que lançou esse aquecimento foda É assim mulher Jota na vara Vara na chota 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 Vara na chota Nova vinha aprendi Vou te ensinar na minha escola Bota a mão no joelhinho Fica de 4 e rebola É assim mulher Jota na vara O maneirinho que lançou esse aquecimento foda É assim mulher Jota na vara Vara na chama Jota na vara Joia rapinha aprendi vou te ensinar na minha escola Jota na vara Joia rapinha aprendi vou te ensinar na minha escola Bota a mão no joelhinho, fica de quadro e rebola E rebola, e rebola É assim, mulher Vara na chota